Física moiou, DP, Cleiton Almeida, é, ele passou em cálculo, meus vídeos são de cálculo, né, mas física ele pegou DP. Infelizmente, gente, eu não tenho vídeos de física por questão de tempo. Eu trabalho na indústria durante a semana, dou aula, tenho os meus cursos, gravo os vídeos pro YouTube, eu adoro dar aula, é um prazer imenso fazer live e tudo mais, mas eu tenho que ponderar as coisas, né, família, filhos, live, indústria e tal, então, o curso de física é um dos próximos da minha lista, física e geometria analítica, que são os três pilares aí principais do curso de engenharia e que a grande maioria desiste, né, tem dificuldade, desiste. Cálculo, geometria analítica e física, tá, mas serão os próximos cursos, é, física e GA, tá bom?